Onde o carro está fugindo, parecendo fera Morro baixo em Campina, Davia e Anguera Já estou vendo a mão de Aline, Doce, Ribeirão Estou de olhada, feito o céu no chão A noite azulada de pauta e cabela A saudade já não cabe no meu coração Grudada como um par na estrada, os pneus no chão O Berávio, o Bernanque, eu já deixei pra trás Feito o Riara, o Janto e o Goiá Quase que eu devolvo, cheio no avião Ei, Goiânia, não dá pra segurar a barba Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos teus entes que eu busco agora Se me chamam com um desenho, pra mim não tem hora É por isso que eu uso em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor no carro parece que chora A sua dor está nascer e estar chegando o dia A sua dor não tem tanta porveria Eu quero estar nos braços dela da via por rio Pois passei a noite voando sozinho Dentro deste carro dela voltou a via Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou bem Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou bem Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou bem O meu nome é João Carreiro, conhecido no lugar Eu vou contar minha história pra você, não duvidar Já tô meio, tô cansado, já não posso ganhar Mas o galho quando move, deixa apenas pousar No tempo que eu fui carreiro, muita fico que eu fazia Com dois juntas de boi, cabeçalho, interagui Não caí nem a falar, conhecido em termas Quando ele entrava na vida, o povo todo sabe Pois passei a noite Quando eu fui juntas de boi, caminhando a sossegar O calor de do cadeiro que o canto apaixona É tão horroroso É tão horroroso O Iaxi da minha unha quando o meu carro parava Os olhos de uma cabocla é meu coração portugal A bondade da cidade de novo o mundo a passar Os olhos dessa maravada de novo me provocavam E assim fiquei um tempão e cinco meses fiquei um assim E eu conversei o dela e ela com medo de mim Um dia criei coragem e falei com ela por fim E essa cabocla chamava corina, florava e frio O alecrim não tem espinho e é danado pra chegar E mesmo não tendo espinho, o alecrim pode babuar Morida, morava, alecrim, só soube em julgar E prometeu em feituras e só me trouxe de terra Morri de um amor na vida, tristeza, alegria Fiquei ver a pelea, a briga não posso fazer Eu já contei minha história, antes de outro contar Onde meu carro passou, ficou braço por sinal Obrigado 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 Obrigado